E aí galera, esse vai deixar a sua esposa invocada, aumenta o volume, volta o vídeo, vai lá põe no ouvido dela, faz isso aí porque ela vai curtir, tá bom? Bom, vamos lá, começar o nosso por dentro da oficina com o Nissan Sentra, que eu falei no vídeo passado, olha não é? Falei o que? Que era só uma revisãozinha básica, né? Hashtag só que não, esse aqui tá um caos. Galera, suspensão ferrada e aí, engraçado que é o primeiro carro que o dono, é o primeiro carro do dono, né? Então ele não tem muita experiência com o carro, ele tá achando que o carro tá normal. Olha o motor dele apoiado assim, meio que caído. Por quê? Porque o nosso suporte de motor aqui, olha, tá soltando até pedaço, né? Tá arrancando pedaço, tá estouradão, olha ali, estourou e o motor, ó, puf, desceu, tá apoiado aqui, no protetor de cárter? Não, na verdade ele apoiou ali, mas tá vibrando, né? Vibra e possui pegar no carro. E esse é o quê? Eles passaram a graxa aqui pra sanar o barulho, ele tem uma folga no coxinho. Ah, tem uma folga no coxinho, né? Então eles passaram uma graxa pra tentar diminuir o barulho, talvez vender o carro pra ele, né? É. Mas tava uma folga gigantesca. E era muita graxa mesmo. Muita? E me diz uma coisa, o amortecedor dele tava sem ação? Tá vazando. Tá vazando? Esse que tem ação, mas tá vazando pra você filmar aqui, dá pra você ver? Ah, esse que não tirou ainda não. Esse que não tirou ainda não. Ah, tá. E tá vazando mesmo, né? Vazando bastante, né? Tá escorrendo ali de cima, aqui embaixo. Ah, tá. Maravilha. Então vai trocar os amortecedores, vai trocar suporte de motor. É, só de peça aqui na concessionária, galera. Só. Porque no caso de coxinho de amortecedor, não pode vacilar. Tem que ser genuíno mesmo. Ou na concessionária, ou se você importar, né? Trazer aí, de repente, do México, né? A pessoa esse carro produzido no México, fácil de trazer as peças. Tem que colocar um suporte original, porque é hidráulico essa bagaça aqui. Ele passa a vibração do motor todo pro monobloco. Amortecedores, a gente consegue no mercado, fora da concessionária, de marcas de qualidade. Então, os batentes e coifa também já chegaram. Maravilha. Vamos dar aquele talento. Achei que ia ser só uma revisão básica, mas a brincadeira aqui vai chegar próximo dos 6 mil reais, tá? 6 mil reais de manutenção. Você compra um carro usado e, mal sabe, depois, às vezes, você olha o carro só pela aparência, só pela quilometragem e acaba pegando um carro que você vai gastar uma boa parte em serviços aí, né? 15%. Esse daqui é um Honda. Esse é um City, né? Que tá fazendo revisãozinha. Revisãozinha básica. Tranquilo. Esse aqui, aparentemente, é só básica, né? Esse aqui tá com o motor vazão, é traseiro. Traseiro? Quantos mil quilômetros? 96 mil. Ah, tá com 100 mil, né? Praticamente 100 mil. 100 mil, tudo bem, né? Vamos dar um desconto pra Honda, né? Já tá na hora. 100 mil. Tá vazando só o traseiro? Só o traseiro. Tá grita não, mas com... Ela que dá uma metade para os 4. Ah, tá. Entendi. Esse traseiro já tá vazando, esse aqui também já... Já tá cansado com 100 mil quilômetros. Entendi. Vai ser mais preventivo, né? O traseiro vai se trocar de forma corretiva e o dianteiro de forma preventiva. Vai regular válvulas também? Não, já tá regulado. Tá regulado, né? Já é cliente nosso? Não, ele falou que já regulou. É, ele deixou no ar de mim, que já trocou o velho e regulou o válvula. Ótimo. Então, maravilha. É isso aí, galera. O nosso por dentro da oficina tá começando. O golzinho GTI continua ali em cima e mais tarde eu mostro pra vocês o que a gente tá fazendo nele. Nissan Sentra. Já começou a chegar as peças aí, tudo peça original, né? Peça genuína. Olha aí. Importadona? Mexicana aqui, ó. Nissan Mexicana. É. Aqui, deixa eu mostrar pra turma a peça, né? Olha como é que a peça é. Esse é o famoso coxim, tá? Coxim do amortecedor. Olha como que ele vem. Tem nada de graxa nele não, né? O pessoal aplicou graxa nele e ficou esquisita a bagaça ali. Vai colocar um coxim tudo originalzinho. Esse aqui é pra montar pro lado de cá. Montar aqui. Os dois traseiros estão sem ação? Mostra pra galera de casa. Eu vou mostrar pra turma de casa. Traz o amortecedor aí e mostra pra turma que maravilha que tá esse amortecedor. Ó, apertou. Ficou. Nada de ação, nenhuma reação do amortecedor. Tem um fogo também. Ah tá, dá uma folga, né? Dá folga. Do outro lado também tá assim, né? Então esse carro vai ficar assim. Muito bom. Vai ficar extremamente confortável depois que você colocar aí os amortecedores novos. O de lá tá montado com coxim. Vamos montar o outro aqui também. Suspensão traseira e, olha só, o suporte do motor. Esse aqui tá inteiro. Original também. Código tá aqui, ó. Código tá aqui da Nissan. Peça genuína. O suportezão aqui é o tamanho do bicho. Ele é hidráulico, né? Ele tem um recheio de graxa ou óleo. Eu não sei o que eles utilizam aqui dentro. Mas ele é hidráulico. Ele é feito para absorver as vibrações do motor para que essa vibração chegue filtrada ao monobloco. Tá bom? Por isso que usa esse sistema. São motores geralmente de RL alta, tá? São motores que são mais vibradores. A gente pode dizer assim, é um motor que gera mais vibração. E se você não tiver um coxim de motor ou suporte de motor que filtre essa vibração, acaba que o monobloco recebe isso e passa aquele incômodo para o condutor, né? Para o motorista ou para os passageiros. Bacana? Então é muito importante manter os suportes do motor aí de bem tudo em ordem, tudo bacaninha, para evitar esse tipo de coisa. Levando também em consideração que em alguns casos, se o suporte do motor quebra, ele pode permitir que o motor caia. Ele caia mesmo do cofre do motor. Então, ficar atento a isso aí. O carrinho quando é zero, zero mesmo que nem esse golzinho aqui, tem que trabalhar com peças top, né? Aqui para vocês terem uma ideia, kit. Kitzinho precisa trocar? Não, o kit está bom, né? Não, o kit está bom. O kit está impecável. Foi colocada uma mangueira nova, né? As mangueiras aqui nas molas. E foi colocado o amortecedor novo. O amortecedor novo, ele é do tipo cartucho. Então você troca só o miolo. E aqui a gente colocou genuíno, Vox. Conseguimos um preço muito bom na Volkswagen, que é os amortecedores dianteiros, tá? Tudo originalzinho Vox. Coxinha e enrolamento. Coxinha e enrolamento também é original, né? E uma coisa que a gente percebeu aqui no amortecedor, talvez por algum barulho que o amortecedor estava dando antes, eles encheram ele de graxa. Eu não acho que isso aqui tenha nada a ver com o vazamento de amortecedor. Isso aqui eles passaram graxa, talvez para preencher alguma folga. Então esses aqui eram os amortecedores que estavam nele. O dono preferiu também fazer a troca dos amortecedores traseiros. Então, falta agora trabalhar a suspensão traseira, voltar com o alternador para o lugar e colocar um catalisador. O alternador já chegou, né? Está aqui, está bonito. Olha que alternador bonitão. A gente manda lá para uma casa especializada. Já trocaram os rolamentos, olha só. Trocaram os rolamentos, os dois rolamentos aqui do alternador. E está belo, né? Eles dão jato de areia. Fica tudo bacana. A gente não faz manutenção de alternador e nem de motor de arranque aqui na Hightorque, tá? A gente tem uma empresa que a gente encaminha e eles dão um serviço top de linha. Bem bacana, bem legal. Olha, qualidade total. Aqui na Hightorque a gente começou a utilizar as velas Bosch, né? Depois de receber um contato bacana da fábrica. Então, eles nos garantiram que as velas estão boas, estão aí top. E a gente começou a utilizar mais produtos da linha Bosch também. Aqui no caso, a gente está usando os filtros de cabine da Bosch também, tá? Está usando os filtros de cabine da Bosch também. O Golzinho GTI está com sensor de detonação detonado. Deixa eu mostrar para a turma aqui. Esse é o sensor de detonação, né? O famoso KNOX sensor. Está quebrada, aquela carcaça dele está toda quebrada. E o chicote também, aqui é o conector quebrado. Enquanto essas peças aí fáceis aí em concessionária, não. Então, para isso, ainda bem que a gente tem a DS, né? Consegui a peça da DS, o sensor de detonação, com um ano de garantia. Correto? Um ano de garantia. Top de linha. Vamos dar uma olhadinha aqui se é o mesmo sensor? Olha só. Aqui, ó. Agora sim, ó. Todo protegido, tudo certinho, inteirinho. Conector, tudo na mão. Agora é montar. Aqui no carro, respeitando, é muito importante respeitar o torque do parafuso que fixa o sensor ao bloco. Ô, Gida, tamanho é o mesmo? Mesmo, corretinho. Tamanho correto. Os pinos aqui, certinho? Certinho. Três pinos. Maravilha. Montar no carro, colocar aquele torque exato e boa. Vamos lá. Nissanzão está ficando bonito, está ficando zero, está ficando impecável. Suspensão nova. Vai ficar silencioso, vai ficar macio, vai ficar gostoso de andar com esse carro. Suspensão traseira, também. Olha só. Aqui na suspensão traseira da joia. Maravilha, né? Está aqui os amortecedores novos, montados. Até destaca no meio da cor de sujeira do carro. O amortecedor do carro, todos eles estavam sem ação. Não só os traseiros, mas como também os dianteiros. Olha só como é que está tudo recolhido aqui, né? Tudo sem ação. O amortecedor estava sem função alguma. Assim como os coxins que estavam péssimos também. No Honda City, está sendo feita a montagem agora do disco de freio e das pastilhas de freio. É interessante, aqui no caso, a gente está usando o disco 6105 e a pastilha de freio 1251P. A gente está usando, então, o disco e a pastilha. Aqui no caso, na hora de montar a pastilha, a gente vai aplicar aquele tipo de spray que aplica nas costas da pastilha para evitar ruído. Mas o mais interessante é que a gente não está tendo problema de ruído aí com as pastilhas da Nakata. O disco da Nakata tem um acabamento muito legal. Ele é todo, olha para você ver, ele não é pintado e nem é aquele lance oxidado, aquela cor de ferrugem, né? Que tem uns discos que você pega que só é trabalhado aqui, na face de contato com a pastilha. Aqui você já pega um disco já todo usinado, né? Todo com acabamento bem mais interessante. Muito bom dia, galera, dando sequência na gravação do nosso Por Dentro da Oficina nessa quinta-feira, 7 de julho. É, a DG está ficando mais velha, 4.1, 4.1 S, 6 cano, 6 boca, bruto, né? Vamos lá. Nossa Nissan Sentra está caminhando aí para ficar a zero. Tenho certeza que na hora que o dono andar nesse carro, ele não vai conhecer o carro. Ele até agora não conhece, é o primeiro carro que ele compra. Parece que ele não tem muita experiência ao volante. Parece que ele é, talvez, o novo de habilitação e novo com o seu carro. Então ele vai experimentar, vai ter uma experiência, na verdade, muito mais prazerosa. Na hora que ele dirigir, esse Sentra todo revisado, com suspensão nova e tudo mais. Mas, eu já te falei que esse é o cara da mão furada, né? Só não. Hã? Só não. Tem que até ter uma musiquinha assim, que é o homem da mão furada está passando por aí. É, meu chapa. Vocês pensam que está sendo montado? Já colocou o suporte? Não, né? Mas se for colocar o suporte, você me dá o top. Eu quero mostrar para a galera a diferença do suporte bom para o suporte ruim. Esse Honda, parece que o dono vai querer fazer a substituição dos amortecedores. Também, os de trás estão vazando. Vazando ou sem ação? Vazando. O traseiro está vazando. Vamos mostrar para a turma. E parece que vai ser feita a substituição do dianteiro de forma preventiva. Ah, tá. Entendi. Ele vazou aqui, né? Esse pó que gruda aqui. Ele tem ação, mas não muito. Aperta. Mas ele não é aquela ação imediata, né? É, é devagar. Maravilha. Vamos colocar então suspensão nova. Recebemos, olha só, veio de Goiás. A cidade chama Santo Adescoberto. Santo Antônio Adescoberto? Sei lá, acho que é isso mesmo. Veio aqui para Belo Horizonte e vai fazer uma bela revisão aqui no seu Corolla Brad Pitt. É, inclusive ele trouxe todas as peças. Olha como é que é legal. Como é que o nosso canal influencia na hora de fazer a escolha por peças, né? Ele comprou na internet os discos da Nakata. Comprou as pastilhas Nakata. Comprou bateria LR, que a gente aplica aqui na Raitor. Que é uma bateria. O melhor custo-benefício hoje do mercado é a LR, na minha opinião. Comprou os filtros genuínos aqui, ó. Comprou tudo original, filtro de óleo, filtro de ar, filtro do ar-condicionado. Trouxe um higienizador de ar-condicionado que ele gosta, de lavanda. Comprou o óleo de motor original para o carro, que é um 10W40. Olha que bacana. E comprou bieletas. Show de bola. Vai dar aquele talento, é ou não é, Douglas? Tá bom. Tá tranquilo e sereno? Graças a Deus. É isso aí, chefe. Maravilha. Vamos dar sequência ao nosso P.D.O., chefe. A indústria automobilística no Brasil, ela... A linguagem correta é sacaneia com o reparador independente. Ela adora colocar propaganda em jornal, incentivando o reparador independente a comprar suas peças, né? Tá com um monte de peça agarrada em estoque, quer vender. Mas informação técnica, que é o importante, vocês blindam as sete chaves, né? É aquela via de mão única, né? Vocês querem só que o reparador compre as suas peças, mas vocês não permitem que ele tenha acesso à informação para executar reparo no carro. E no BMW, não é muito diferente disso, não. Tá aqui um 320. Estamos com um problema de sensor de roda traseiro. Mesmo com um sensor novo, depois de ter substituído a pastilha e zerado no computador, ele fica o tempo todo indicando um problema nesse sensor. Não tem esquema elétrico, não tem informação. Entrei em contato com o Telmo, nos Estados Unidos. Aí ele me passou imediatamente via WhatsApp. Ele já me mandou o esquema elétrico que ele tem lá à disposição. Tudo legal. E agora, eu e o Gideoni vamos chegar ali no coletor do módulo do ABS e verificar se está chegando a informação do sensor de desgaste de pastilha lá no módulo ABS. A gente mostra para vocês os testes. Os testes, aí vocês vão acompanhar e ver a solução desse problema. A localização do conector da unidade de ABS do BMW 320, 2013, fica logo aqui abaixo dessa proteção plástica, ao lado do reservatório do fluido de freio, perto do servo freio. Soltamos o conector. Ele é todo numerado. A gente vai seguir agora o esquema elétrico que o Telmo enviou e verificar se existe um circuito aberto, né? Um circuito aberto aí desse sensor que informa para a unidade. Chegou o momento de fazer a substituição aqui do suporte. Já está montando o suporte de motor novo, onde eu já imagino que o motor vai ficar em uma posição mais favorável. Olha só como é que o suporte estava, galera. Aí, ó. Ele estourou, né? Ó, ó o óleo pingando. Ó o recheio. Agora deu para ver de fato que tem dentro. É óleo mesmo, né? É um suporte de motor hidráulico. É um recheio de óleo mesmo, né? Então vai colocar aqui agora um novo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que o motor vai ficar niveladinho, né? Vai ficar mais retinho. E vai, com certeza, agora vai filtrar a vibração do motor para o monobloco. Vou mostrar para a turma aqui agora como que funciona o sensor de ABS do BMW. Aqui, multímetro, né? Aqui, na verdade, o homímetro ligado com a escala com alarme. E olha só que interessante. O circuito está aberto, né, Gida? Aí que está desligado. Está desligado? Está, né? Está desligado. Aqui, ó. Está fechado o circuito. Esse é o dianteiro ou traseiro? Traseiro. Traseiro? Vai lá, desliga para a gente o sensor lá, Gida. Só para mostrar para a galera. O Gida vai desconectar lá atrás e vocês vão ver que vai abrir o circuito aqui no homímetro. Vou ficar sabendo que ele descone... Olha, abriu o circuito. Desconectou. Pode conectar, Gida. Conectou novamente. Quer dizer, não tem problema nenhum no chicote do sistema de freio ABS traseiro. Do ABS não, da leitura de desgaste pastilha. Vamos fazer o teste aqui na frente, Gida? Aqui na frente. Aqui na frente, ele tem um fio comum, né? Um deles é comum. Isso mesmo, o amarelo. O amarelo é comum. Nós vamos fazer agora o teste do dianteiro, só para a galera entender como que funciona. Mostra que está tudo perfeito, que está tudo legal. A gente tem outra coisa que está atrapalhando aí o funcionamento do sistema. Porque esse carro, parece que ele soltou também um fio que vai... Aqui está fechando o circuito, né? Aí fechou. Fechou o circuito. Se desconectar, né, Gida? Desconectar lá para a galera. Não é que eu desconectar, fazer a desconexão. O que vai acontecer? Simulando aí a hora que... Aí, pronto. Abriu o circuito. Conectou de novo. Fechou o circuito. Está tudo ok. Toda a parte de chicote está perfeita. Está chegando aqui no conector. A gente tem um problema em outro ponto que está interferindo em não conseguir apagar essa falha do freio traseiro. Então, a gente vai agora... Já descartamos a parte de chicote. Descartamos sensores. E vamos trabalhar em outras coisas que a gente encontrou. Que é o fio lá do freio de mão. Que a gente voltou para o lugar, mas a gente tem que testar se está fechando o contato ou não. Pode estar acontecendo um problema de contato lá dentro. A gente vai ver direitinho. E depois partir para outros pontos. Algumas pessoas me pediram para mostrar a diferença de um amortecedor bom, um amortecedor novo, com boa reação, e um amortecedor já cansado, sem reação, um amortecedor que não está cumprindo a função de manter o carro com estabilidade, executando o amortecimento do trabalho das molas. Então, aqui no caso do seat, do Honda seat, a gente vai mostrar para vocês a diferença do amortecedor dianteiro e traseiro. Tranquilo? Bora lá? Esse aqui é o cantinho do amortecedor. Aqui é onde nós temos a ferramenta aqui para encolher as molas com total segurança. Nunca deu nem susto nos mecânicos, porque é uma ferramenta muito segura. E aqui, ô Saulo, esse aqui é o dianteiro, né? É o dianteiro. Vamos... Esse aqui você já escovou ele ou não? Já comecei a escovar ele. É, então vamos fazer o seguinte, baixa os dois para nós, aí que a gente vai ver a competição dos dois, aí quem chega no alto mais rápido. Esse aqui está fazendo muito mais força para baixar do que esse. O novo, né? É. Mais força para baixar. É. Solta. Vamos ver a reação, ó. O outro já está chegando no final, ó. O outro já está respondendo, já parou, já chegou e esse aqui está ainda, está ainda. Isso agora depois da gente executar, de movimentar ele, que estava chegando e parando também. Chegava e parava e travava. Está vendo como é que a reação do amortecedor muda? Isso muda o comportamento dinâmico da carroceria do carro. Então, às vezes você acha, ah, meu amortecedor não está vazando. Mas será que ele está com a mesma eficiência? Vamos ver o traseiro? A gente está com os amortecedores traseiros aqui também. Esse traseiro aqui eu não tirei aqui não, porque tem que... Ah, tá. Mas ele dá para acionar? Dá para acionar. Aciona ele. Vamos mostrar. Esse aqui está muito mais pesado. Muito mais pesado, né? Aí solta, ele já reagiu. O outro está indo e vai dando umas travadinhas, né? Sobe e dá umas travadinhas, né? Ainda está subindo. Esse é o que está vazando. Esse é o que está vazando. Apesar de vazando, ele ainda tem uma ação. Mas é que quando aperta é mais leve. Ele é mais leve. Você consegue apertar ele mais facilmente. Empurra com facinho. E esse aqui? Não, esse aqui eu tenho quase duas mãos lá. Tem que forçar. Forçar bem. Então é isso aí, galera. É um teste que dá para fazer. Às vezes não dá para saber pelo visual, né? Só pelo vazamento e tal. É legal tirar, já que a gente não tem ferramenta precisa para indicar a eficiência ou não do amortecedor. Retirando do carro e fazendo o teste manualmente, é possível você ter uma noção e ver a grande diferença que existe entre um amortecedor novo e um usado. Velho, né? Sem eficiência. Olha a diferença na fixação do motor, né? Olha como que ele ficou mais retinho, né? O motor está nivelado agora. Está na altura correta, né? O suporte está cumprindo a sua função. Com ele estourado, o motor estava caído. Estava apoiando aqui, né? Ficando aquela coisa esquisita. Agora não. Agora está ficando aí, ó. Padrão caveira. É um suporte caro. São peças caras. Ele também está com a bucha do subchassis, né? O famoso agregado estourado. A gente vai executar também a manutenção. Equipe Delta, aí, ó. Subindo aí, ó. O nosso agregado, subchassis, né? Tem vários apelidos. Foi feito substituição das buchas aqui dessa peça. E a bucha é essa daqui, ó. Elas vão detonando. Essa daqui já está detonada. Olha só. Olha o que acontece com ela. Está vendo? Aí começa a dar folga. Começa a bater. Eu quero ver a hora que esse cara andar nesse centro, né? A hora que o cara roletar nesse centro, ele vai ficar louco. Ele vai falar assim, puxa vida, é outro carro. Aqui, os amortecedores novos, que serão montados no seat. Os kits de amortecedor também foram substituídos, né? A gente troca também o kit. E também o nosso Brad Pitt aqui vai receber amortecedor novo na traseira. Vai trocar por quê mesmo? Está vazando? A parte superior dele já está todo solto, ou seja, está batendo. Está dando final. Aí estragou o batente? Esfarelou o batente todo? Já chegou a desmontar ainda não, né? Não, não. Deixa eu ver por que você está condenando o amortecedor do quadro. Montar tudo. Hum, entendi. Ah, tá. Esfarelou aqui, ó. A parte de solto também já está toda. Ah, tá. Esfarelou aqui tudo. Eu estou indicando aí um final de... E está dando final de curso, né? E não é que a gente conseguiu matar a onça? Conseguimos matar a onça. Todas as luzinhas apagadas. Tudo funcionando. Cheguei até a suspeitar do módulo. Mas não, a gente foi na... Persistimos aí e conseguimos resolver o problema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nosso Toyota recebeu a desmontagem aqui para a substituição dos discos traseiros. E a gente descobriu que a sapata de freio, a famosa lona, está muito gasta. Vai ser substituída também. Aqui, as lonas que servem para ativar o freio do estacionamento. Ué, DG, mas o carro não é freio a disco? Que lona é essa? Ele é freio a disco, a parte de freio não convencional. Mas por dentro daquele tambor ali, tem o espaço onde trabalha a sapata. Está vendo? Aqui, ó. Então o freio do estacionamento é acionado por sapata. Quando você pisa no freio, ele não aciona a sapata. Ele aciona só as pastilhas contra o disco traseiro. Mas quando puxa o freio do estacionamento, são essas peças aqui que fazem a parada do veículo. O Nissan, nosso Sentra, está quase recebendo sinal verde para sair do elevador. Foi feita a limpeza da borboleta agora. A mamadeira de fluido DOT4 está conectada. E está sendo feita então a sangria do fluido nas rodas. Aparentemente, não vai ter muito mais coisa para fazer não. Esse carro estava com a suspensão comprometida e a par de suporte motor. Já as velas de ignição estão perfeitas, são do tipo irídio. Vai receber o elemento filtrante também novo, filtro de ar. Óleo de motor vai trocar também, Nael? Vai. Óleo vai, né? Óleo trocou. Maravilha. O Sentra ficou bom? E esse aí que vai ficar, você vai andar nele agora para ver se ficou bom? Vai dar uma volta e alinhar, né? Ver se não vai dar barulho. Porque esse aí é o Honda City Nakata. Porque está todo fechado no Nakata também. Está igual o Peugeotzinho. Suspensão completa, os kits e a parte de freio também, tudo Nakata. Show! Enquanto o Gida vai dar uma volta agora com o City, eu vou mostrar para vocês aqui o catalisador do Golzinho, que vai sair. Esse catalisador vai sair fora. E vai entrar um catalisador zerado. Está aqui, ó. Zerinho, zerinho. Com o certificado aqui do Inmetro. Bacana, ele é 2015, tá? E tem miolo, né? Esse aqui está, tem recheio dentro dele, né? Tem catalisador dentro. Já o que está aqui no carro, que vai sair, está sem catalisador. Essas coisinhas aqui também que vão no amortecedor, que vão no amortecedor, trocamos. O carrinho está ficando todo novinho. Agora, por último, tivemos que trocar aqui o nosso famoso interruptor de temperatura, conhecido como cebolão. Estava fechando direto. Então, trocou. Vai ficar legal. Está com o nefróio, o bujão magnético, né? Esse aqui é o nefróio, não é? Nefróio. Isso aí, o carrinho está ficando muito bacana. O carro já é muito zero o Golzinho. Mas ele vai ficar mais zero ainda, agora com suspensão toda novinha, tudo revisado, o motor com as mangueiras novas. Está ficando muito top. E esse daqui chegou agora por último, que é um Fiesta. O cara acompanha o canal e falou, não, meu carro tem que aparecer no PDO. Claro que vai aparecer. Claro que vai. Se está aqui na Raitor, tem que aparecer, né? De cara, a gente já toma um susto com o fluido de freio que virou lodo. Olha só. Olha o lodo aí. Aqui, para limpar, costuma até dar pau em cilindro de roda, módulo de hidráulico de ABS, quando chega nesse ponto. Não pode deixar chegar nesse ponto não, hein, turma? Vamos checar isso aí e deixar ele bem legal. Já o Corolla. Nosso Corollão aqui, ele está... O que está faltando chegar nele agora aqui? Já troquei as duas coisas aqui. Ah, sim. Aí tem uma outra coisa. Na direcção aqui também para trocar. Vai ficar... Tu acha... Será que vai ficar pronto hoje? Meio difícil, né, cara? É. Eu acho que aqui é... O que está acontecendo? Está meio agarrado, né, chefe? Está meio agarrado esse aqui. Bem agarrado. De repente, cair matando com dois aqui para agilizar o processo. O amortecedor desse carro tem que desmontar todo para poder trocar. Porque a mola, ele vai por dentro da mola. Mesmo sistema de suspensão dianteira. Então, é, chefe. Tem umas coisinhas que agarram de vez em quando. Golzinho GTI impecável. Coisa linda. Pronto. Alternador, correia dentada, mangueiras, tubos. Tudo com a braçadeira nova. Sistema de arrefecimento impecável. Aqui o dono fez questão de manter a tampinha original. Ela estava vazando o que a gente fez. A gente trocou só a guarnição que vai na parte de dentro. Compramos uma tampinha nova. Retiramos a guarnição e passamos para essa. Ele quer manter o emblema da Autolatina. O cara é bem detalhista. Bem legal ver esse cuidado, esse zelo que ele tem. Então, a gente manteve a tampinha original. O ventilador estava ficando armando direto. Depois de ter feito a troca do líquido. O interruptor térmico deu problema. Trocamos o famoso cebolão. O carro está em pézinho. Está impecável. Impecável o carrinho. Muito show mesmo. Esse golzinho GTI. E amanhã eu faço questão de dar uma volta legal nele. Ah, eu vou roletar. Isso é fato, né? Aqui, com certeza, amanhã fica pronto. Nosso Corolla, Brad Pitt. Chegou agora há pouco, no final dessa quinta-feira, o Palio. Já está levantando tudo que tem que fazer? Maravilha. Paliozinho. O Fiesta, que chegou também hoje. Que estava todo sujo, o sistema ali de freio. Já conseguiu limpar aquela bagaça? É, ficou bom? Então, teve que tirar, esgotar e limpar, né? Por dentro, né? Está bem ruim, né? Tem mais coisa para fazer. A suspensão não está legal, mas o dono não vai poder mexer agora. Vai mexer depois. O nosso HB20 aqui, 1.6. É a segunda vez que ele vem aqui na High Torque. O dono é muito detalhista com parte de manutenção. Ele já veio achando que ia ter que mexer com suspensão. Trocar amortecedor. Não precisou. Está tudo ok ainda. O Honda City, eu vou dar uma volta nele amanhã com os amortecedores novos. O BMW ficou muito bom, muito bom mesmo. A parte eletrônica, a parte de freio, tudo legal. Mas ele está com um barulhinho na suspensão que eu não estou gostando. Eu vou tentar segurar esse carro para a semana que vem. Por quê? Porque na semana que vem, o equipamento da máquina, a Ruidcar, já deve chegar para mim. O equipamento que eu adquiri. Eu fiz a compra da Ruidcar. Aquele equipamento que vocês viram na feira lá de Curitiba. Então eu vou conseguir achar o barulho da suspensão do carro sem ter que ficar andando com ele na rua. Essa é que é a ideia. Beleza? Então é isso. Será que eu já finalizo o vídeo agora? Bom, vou finalizar o vídeo. Estou encerrando o nosso Por Dentro da Oficina por aqui. Faltam 5 minutos para as 18 horas. Já finalizo. E na sexta-feira eu já começo a produzir novo conteúdo. Tranquilo? Forte abraço para vocês. Muito obrigado. A DG 4.1 S hoje, dia de aniversário, trabalhando firme e forte. Não tem essa não. Não tem Lero Lero não. Tem que trabalhar. Visita lá a nossa loja www.pordentrodoficina.com.br e compre os produtos que a gente utiliza no dia a dia da manutenção automotiva aqui na RaiTorque. Beleza? Forte abraço, turma. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti